Olá, meu nome é Thaline da Costa Silva, sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Sou aluna do Programa Associado de Pós-Graduação em Fonoaudiologia entre a UFPB e a UFRN. Sou também pesquisadora da base de pesquisa, audição e linguagem do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, que faz parte do UOL, o Hospital Universitário Anófrio Lopes. E vou apresentar para vocês essa web palestra intitulada Transtorno do Processamento Auditivo e Estratégias Comunicativas. Essa web palestra foi orientada pela professora doutora Sheila André Olibalem, que é a coordenadora da base de pesquisa e também a minha orientadora no mestrado. Nessa web palestra teremos como objetivos de aprendizagem que você possa conhecer o processamento auditivo e definir o transtorno do processamento auditivo, identificar os sinais e sintomas que são inerentes ao transtorno, conhecer os impactos que essa alteração causa na vida do indivíduo e principalmente conhecer as estratégias comunicativas que você pode realizar com pessoas que têm o transtorno do processamento auditivo ou orientar essas pessoas para que elas possam processar melhor a informação auditivo. Você sabe o que é processamento auditivo? Você já ouviu falar nesse termo? Já ouviu falar em transtorno do processamento auditivo? Bom, na web palestra do colega fonoaudiólogo Caio Lima, nós teremos, você pode observar que tem um grande enfoque no processamento auditivo, nas habilidades auditivas, caracterizar as habilidades auditivas e também a importância de se identificar as possíveis alterações no processamento auditivo. Mas ainda assim eu trago para vocês a definição da American Speech Language Hearing Association, a ASHA, que é uma Associação Americana de Fonoaudiologia e a ASHA propõe que o processamento auditivo corresponde a eficiência e eficácia que o sistema nervoso central utiliza a informação auditiva e ainda corresponde também a um processamento perceptual, né, de percepção com mecanismos neurobiológicos que formam potenciais auditivos eletrofisiológicos. O processamento da informação auditiva dentro do sistema nervoso auditivo central é algo bastante complexo e pode envolver processos que são de estruturas puramente auditivas, estruturas corticais puramente auditivas, mas também pode envolver processos que são compartilhados com outros sistemas e outras estruturas sensoriais, estruturas corticais, que fazem parte de níveis mais elaborados desse processamento. O processamento auditivo, como eu falei, ele é formado por mecanismos neurobiológicos e auditivos que vão basear as seguintes habilidades. A habilidade de localização e lateralização sonora, reconhecimento de padrões auditivos, aspectos temporais da audição, como a integração, discriminação que envolve detecção do gap temporal, né, que é o intervalo entre um som e outro, um estímulo auditivo e outro, a ordenação e mascaramento temporais. E ainda, temos como habilidades a performance auditiva com sinais acústicos competitivos, que vai incluir a escuta dicótica, né, quando, que ocorre quando dois estímulos auditivos diferentes são dados para nós, são dados para o indivíduo ao mesmo tempo, pelas duas orelhas, né, um estímulo em cada orelha. E ainda, como habilidade do processamento auditivo, temos a performance acústica com sinais acústicos degradados. Bom, o, como eu falei, né, o processamento, ele envolve processos que são bastante complexos, bastante elaborados. E aí, para que possamos perceber os sons, é necessário que haja integridade de algo que nós chamamos de via auditiva. Essa via auditiva, ela vai desde o nível mais periférico, que envolve a captação do som a partir da orelha, né, até mesmo passando por estruturas sensoriais, estruturas que vão transformar o estímulo acústico em impulso elétrico e, através de uma conexão neural, chegar até o córtex, né, até o nosso cérebro. Só que, é, em muitos momentos, né, essa via que pode ir tanto da periferia para o centro, né, da orelha para o cérebro e do cérebro para a orelha, é, em alguns momentos ela pode estar danificada, ter algum tipo de prejuízo, né, e aí, esse prejuízo vai, vai dificultar a interpretação do som, é, até no cérebro, que é o grande órgão responsável por processar os estímulos sonoros. Quando ocorre essa dificuldade, esse prejuízo, dizemos que o indivíduo apresenta transtorno do processamento auditivo, né, e esse transtorno, ele pode se manifestar pelo baixo desempenho em uma ou mais habilidades daquelas que relatei para você. Bom, o indivíduo, ele vai, então, apresentar uma dificuldade em perceber esse som, em interpretar aqueles, os aspectos que são mais, mais refinados do som, né, vai ter, como eu falei, né, as habilidades auditivas, elas são o que fundamentam o processamento, então, o indivíduo vai ter dificuldade naquelas habilidades, em saber onde é que está o som, em saber, em aprender múltiplas informações, em saber de onde é que, como é que esse som, ele pode ser interpretado de forma mais refinada, que, no caso, é saber o ritmo do som, saber a entonação da voz de uma pessoa, entre outros. O processamento auditivo, o transtorno do processamento auditivo é uma alteração tanto neural quanto perceptiva, e não é causada, assim, não tem como causa as questões cognitivas, questões de linguagem, ou ainda fatores relacionados, fatores como alterações sensoriais, por exemplo, alteração na formação da orelha. Só que o transtorno do processamento auditivo, ele pode levar, ou ele pode estar associado a algumas alterações que são de linguagem, alterações de aprendizagem, de comunicação de ordem superior, e pode também coexistir com outras alterações sensoriais, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, o transtorno do espectro autista, o TEA, e ainda outros comprometimentos de linguagem, como transtorno fonológico, dificuldades de aprendizagem, e etc. Como trata-se de uma alteração, nós encontramos também sinais e sintomas, e que podem atingir quaisquer pessoas. Podem atingir crianças, adolescentes, adultos, idosos, e em qualquer faixa etária, né, desde o mais jovem ao mais idoso, e em qualquer sexo, né. E aí, gente, os sinais e sintomas que nós encontramos no transtorno do processamento auditivo, eles são bastante diferenciados, né, são muito heterogêneos, e eles também afetam diversos níveis da vida de um indivíduo, diversos ambientes, digamos assim. Então, podemos ter sintomas que são puramente auditivos, sintomas que vão, sinais e sintomas no comportamento, na linguagem, seja ela a linguagem oral, a linguagem escrita, e agora eu vou especificar um pouquinho para vocês. Nos aspectos que são puramente auditivos, a pessoa, a principal característica é que a pessoa, ela parece não ouvir, apesar de que eu fiz os exames auditivos, né, foi no fonoaudiólogo, foi no otorrinolaringologista, foi feita uma avaliação auditiva com essa pessoa, a pessoa, os resultados deram normais, mas a pessoa não consegue ouvir aquilo que as pessoas dizem a ela, os sons que ela está exposta diariamente. A pessoa em conversas, ela procura muitas pistas visuais no rosto de quem está falando, né, a expressão facial, será que essa pessoa está triste, está zangada, está com sono, está cansada, ou será que, enfim, está alegre. Ela apresenta uma dificuldade em entender, em seguir regras ou ordens que são ditas, dificuldades em entender informações muito longas, em informações que são ditas de forma muito complexa, e a pessoa acaba pedindo frequentemente para que o falante repita, usa muitas expressões como, am, o que, o que foi que você disse e não entendi. Como assim? A pessoa também tem dificuldades em aprender tudo aquilo que é dito, então, como eu falei, informações muito longas, muito complexas, a pessoa não consegue captar toda a informação que foi lhe foi dita. Não, tem dificuldades em localizar o som, saber se o som está longe, está perto, está na minha direita, está na minha esquerda. Tem também dificuldades em acompanhar conversas em que tem muitas pessoas no mesmo ambiente, ou dificuldade em acompanhar uma conversa em que o ambiente tem muito barulho, por exemplo, uma festa, um show, um concerto, ou então até mesmo uma reunião entre amigos que várias pessoas estão conversando entre si e eu estou conversando com uma única pessoa, mas ainda assim eu não consigo entender o que ela está me dizendo, só porque eu não consigo me concentrar diante do ruído que está ao meu redor. As pessoas que têm transtorno do processamento auditivo acabam também se cansando muito, ou tendo uma atenção muito reduzida para as conversas, para os sons em geral, não só conversas, mas para os sons em geral, e têm dificuldades em aprender músicas, em diferenciar ritmos. Outra tipologia de sinais e sintomas refere-se ao comportamento social. Pessoas que têm transtorno do processamento auditivo acabam sendo muito distraídas, ou ansiosas, impacientes, são pessoas geralmente impulsivas e agitadas, mas também são pessoas que tendem ao isolamento, porque se frustram diante da dificuldade em notar que está falhando, né? Ninguém gosta de ver suas próprias, de constatar suas próprias falhas o tempo todo. Outro aspecto importante é que as pessoas que têm transtorno do processamento auditivo acabam sendo muito desorganizadas. Na linguagem, principalmente na linguagem oral, né? As pessoas com transtorno do processamento auditivo têm dificuldade na produção de alguns fonemas, né? Que é o som de cada letra, como pronunciamos o som de cada letra. Então, geralmente tem dificuldades em diferenciar palavras, que são, que têm fonemas que são produzidos no mesmo ponto articulatório, mas que têm diferenças bem sutis, como por exemplo, diferenciar faca de vaca. Algumas pessoas com transtorno de processamento auditivo não conseguem entender o que está sendo dito, se é faca ou se é vaca, né? Geralmente também não conseguem, só diante de um contexto, né? De muitas, de algumas pistas que são dadas, né? São pessoas ainda que têm dificuldade em se expressar quanto à utilização de regras gramaticais na linguagem. Concordância, coerência, né? Não conseguem fazer essa organização. Têm dificuldades em lembrar as palavras durante uma conversa, então... Ah, eu estava lá em... E aí não conseguem lembrar se é, por exemplo, uma padaria. Estava na padaria e fui comprar o... Pessoas com transtorno de processamento auditivo têm ainda... Ainda na linguagem oral, perdão, têm dificuldade em entender ideias que são mais abstratas, como, por exemplo, piadas, ironias, expressões que têm um duplo sentido. E dificuldade também em perceber a entonação da fala de alguém, ou ainda de uma música, né? De um... De um outro estímulo auditivo que seja mais verbal, de uma palestra, por exemplo. As pessoas com transtorno do processamento auditivo têm dificuldades em entender o ritmo, a entonação e a ênfase na sílaba tônica, né? Então, por exemplo, árvore. Essas pessoas têm dificuldades como essas. Uma dificuldade que também é muito importante de se perceber é que é a de contar histórias. Porque elas não conseguem manter uma sequência lógica, uma progressão. E aí também não conseguem repassar recados. Porque também não conseguiram aprender toda a informação dita, como eu falei anteriormente nos aspectos auditivos. Não conseguem entender sequências muito longas ou muito complexas. Na linguagem escrita, né? Que corresponde à linguagem... Às habilidades de leitura e escrita, a pessoa com transtorno de processamento auditivo, ela troca às vezes as letras, né? Quando estão... Está escrevendo e a letra tem sons parecidos. Então, existem alguns pares que são bastante comuns. Trocar P e B. Ou trocar palavras que tenham os sons T e D, F e V, como eu falei, faca e vaca. Outro par bastante comum é K, G, né? Que são correspondentes aos sons K, G e o S, Z. As pessoas com transtorno de processamento auditivo têm uma grande repercussão na linguagem escrita por inverter as letras. Então, inverte P com B... B... Perdão. B com P, D com Q, né? Oh, desculpa. B e D, P e Q, né? Por serem letras espelhadas. Dificuldades em elaborar textos, porque também tem dificuldades em resgatar as ideias, em organizar numa sequência temporal. E também dificuldade em compreender as próprias leituras. porque... E principalmente se forem leituras abstratas, né? Se forem histórias mais abstratas. Uma importante característica das pessoas que têm transtorno do processamento auditivo é que elas não conseguem acompanhar ditados. Porque elas pensam muito, elas ouvem a informação e elas têm uma maior lentidão em transformar aquilo que elas ouvem numa letra, numa palavra. Que é isso que acontece na linguagem escrita. Nós começamos ouvindo, começamos com a base, a linguagem oral. E aí, nós fazemos uma espécie de codificação para a linguagem e transformamos em letras, né? Que é a linguagem escrita. Por já ter uma dificuldade em aprender a informação auditiva, as pessoas com transtorno do processamento auditivo vão ter uma maior lentidão nesse processo de conversão. E vice-versa, né? De converter letras em sons. Como no caso da leitura. E por fim, na linguagem escrita, a característica de interpretação de problemas matemáticos, raciocínio lógico. Isso é algo bastante marcante para as pessoas com transtorno do processamento auditivo. O último grupo de sinais e sintomas corresponde ao desempenho escolar. que é voltado mais para crianças e adolescentes que têm problemas em memorizar nomes, números. Tem uma necessidade também de fazer cópia. Cópia da tarefa do colega, porque não conseguiu fazer em casa, então vai e copia muito do colega, né? Também tem dificuldades em regras ortográficas. E tem um baixo rendimento escolar em disciplinas como gramática, principalmente leitura, a ortografia, a interpretação de texto. E isso vai influenciar nas demais disciplinas, porque principalmente as disciplinas como geografia, história, a matemática na questão dos probleminhas, e assim vai. Bom, com isso, né? Diante de tantas características que nós vimos, nós podemos agora pensar nas estratégias comunicativas, que é o foco da nossa web palestra. Mas vou começar agora falando com no ambiente escolar, na sala de aula. A principal questão para uma criança que você suspeita que tenha transtorno do processamento auditivo, ou ainda que já foi diagnosticada com o transtorno do processamento auditivo, a principal orientação é que essa criança sente na frente, né? Principalmente o mais de frente possível do professor, né? Para que ela possa olhar para o professor, ver, tentar identificar as pistas visuais que ele está dando, e sentar longe das paredes, das portas e janelas. Porque são coisas que vão reverberar o som, ou seja, vão, de certa forma, prejudicar, dificultar ainda mais a percepção, porque vão estar ecoando para a criança. É importante ainda na sala de aula manter as portas fechadas e as salas devem ter uma adaptação, né? Tentar aproximar de uma estrutura bem adaptada. A principal orientação é colocar materiais que absorvam os sons nas paredes. Então, ao invés de reverberar o som, ele vai ser absorvido, tanto nas paredes, quanto no piso, quanto no teto. Um material que é acessível para fazer essa adaptação são tecidos. Outra importante estratégia é tentar diminuir o ruído dentro da sala de aula. Então, evitar que as crianças conversem muito, conversas paralelas, ou ainda tentar, ao máximo possível, proporcionar aqui áreas de estudo silenciosas, porque realmente já é muito difícil para a criança se concentrar. E aí, por ela não se concentrar, ela acaba sendo desatenta na aula, sendo taxada como desinteressada, como não quer estudar, ou ainda preguiçosa. Mas, na verdade, é porque é tanto esforço que é feito, é tanta energia demandada, que a criança acaba querendo descansar. Não, cheguei no meu limite, não aguento mais. Daqui eu não saio, não vou conseguir progredir. É importante até o professor atentar isso na questão da autoestima da criança. Porque se a criança vê que está muito cansada, ele vê que a criança está cansada, é importante que ele vá começando a programar intervalos dentro das aulas, com tarefas, dentro das tarefas também. Intervalos em que a criança realmente descanse para evitar uma fadiga auditiva. E, se a criança estiver, se o professor observar que a criança está muito frustrada, se você observar que seu aluno está muito frustrado, é muito importante estimular a inclusão dele nas atividades. Encorajar que ele participe, que não tem problema em errar, ou ainda, que ele está no caminho certo, que o esforço dele está sendo muito importante. para que a criança não se desmotive e também, não, de certa forma, não queira abandonar os estudos. Outro ponto muito importante para você que é professor, proporcione ao seu aluno que ele tenha acesso ao conteúdo que vai ser dado na sala de aula. Então, você já fez o planejamento, então, já faz roteiros, ou faz uma nuvem de palavras-chave, para que o aluno, ele possa estudar, se familiarizar com aqueles conceitos, ou com os termos, que vão ser vistos em sala de aula, e aí ele possa estar mais atento, porque a informação não é totalmente nova. Informações totalmente novas são mais difíceis do aluno conseguir ter atenção auditiva em toda a aula, e assim poder aprender. Outro recurso que pode ser um grande aliado é o uso do sistema FM, que é utilizado em crianças que têm implante coclear, ou ainda o uso do aparelho de amplificação sonora individual, que é o AASA. O sistema FM, eu não sei se vocês sabem, mas ele é feito, esse aparelhinho que vocês podem ver aqui no cinto da professora, ele tem um microfone e é acoplado a um receptor que está no aluno, o aluno fica com esse receptor. E aí, o sistema FM vai fazer um trabalho de limpar o ruído. Então, vai oferecer um estímulo, um som totalmente claro e com a conexão direta do falante para o ouvinte, então, do professor para o aluno. Ele diminui a interferência que tem do ruído em sala de aula, crianças conversando, arrastando cadeira, ou simplesmente fazendo baguncinha, conversas paralelas e brincadeiras em sala de aula, que é normal das crianças mesmo. E com isso, vai oferecer uma maior possibilidade na aprendizagem da criança, porque aí é algo bem mais focalizado, mais direcionado. A criança consegue se atentar mais, se concentrar mais e consegue absorver aquele conteúdo. Está agora voltando para jovens, adultos e idosos, mas também pode-se aplicar às crianças. Eu falei em sala de aula que envolvia as crianças porque é um contexto muito específico e que dá para fazer um grande trabalho. Mas no público em geral, nas pessoas que têm transtorno do processamento auditivo, em todas as faixas etárias, é importante que o falante ele chame a atenção do seu ouvinte. Então, você está falando com uma pessoa que sabe que ela tem uma dificuldade em ouvir, em entender aquilo que você está falando, chama a atenção dela. Oi, fulano. pega nela, assim, oi, dá um toquezinho. Então, eu quero falar com você. Fala, é muito importante que você conscientize dele olhar para você. Então, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou dizer, chamar a atenção também para o seu rosto, para que ele possa visualizar as fichas visuais e é importante que você fale sempre próximo, sempre de frente ou o mais à frente possível. É muito importante uma boa articulação das palavras, falar pausadamente, utilizar frases curtas. Então, se você tem um comando, uma regra para dar ou vai pedir alguma coisa, uma coisa que, perdão, pedir uma sucessão de coisas, peça uma de cada vez. Então, ah, pega aquele saco para mim, deixa a pessoa fazer, dá uma pausa e dá outro comando. É importante também usar uma boa entonação. Então, como as pessoas com transtorno do processamento auditivo não conseguem entender muito o ritmo, a questão da prosódia, é importante que você saiba fazer uma entonação das palavras, até para que ela entenda coisas que são mais abstratas, como, ah, eu estou falando sério, eu estou chateado, eu estou bravo, não, eu estou feliz, estou tranquilo. E é muito importante também utilizar uma linguagem clara e objetiva, ser objetivo naquilo que você vai falar, sem muitos rodeios, dar uma informação sucinta. É importante também, eu não, acabei não colocando, mas é importante ser muito paciente com essas pessoas, principalmente com idosos, que já estão, já tem questões de envelhecimento associado, questões de autoestima, e o próprio isolamento que eles têm por se sentirem já muito velhos, não são capazes, não se sentirem capazes, né, mas é importante quando forem, quando for dadas orientações, quando for dadas ordens, certificar que a pessoa entendeu aquilo que foi dito, e não é só se certificar de que entendeu, não é só perguntar, você entendeu o que eu falei? Não, é pedir para a pessoa repetir aquilo que você falou, então, ah, fulano, faça, vá até a casa do seu amigo, faça o trabalho, mas volte para cá, para cá de sete horas, que nós vamos à missa. Apesar de não ser o correto que dá uma informação tão longa, mas você deu uma informação, peça que ele repita. Sempre é válido repetir as informações quantas vezes forem necessárias, por isso a questão da paciência, então, não entendi, o que que você falou? Repita, e quando você for repetir, tente reformular a frase, falar de uma forma, se você viu que daquele jeito ele não entendeu, como eu dei agora há pouco, deu uma informação muito longa, ah, não entendi, então, ok, vou repetir, e é importante chamar a atenção para ele dizer, vou repetir, para que ele se atente ao que você vai dizer, você vai dar uma nova informação para ele, então, ele precisa estar atento agora. Vou repetir, vá, mas volte às sete horas, e aí, voltando às sete horas, ele entendendo essa mensagem, você pediu que ele repetisse, e você dá uma nova informação, vamos, nós vamos à missa. Bom, é, então, a partir dessa web palestra, você vai ser capaz de conhecer, e também, de certa forma, identificar as pessoas que têm dificuldade em ouvir, e é uma dificuldade que, como nós vimos, vai além da detecção em exames comuns, em exames auditivos comuns, os exames de rotina. Nessa web palestra, a partir dessa web palestra, também, vocês vão conseguir, você vai conseguir ajudar essas pessoas, as pessoas que têm transtorno do processamento auditivo a se comunicarem, e, principalmente, orientar as pessoas que estão ao redor dela, né, que fazem parte do convívio social, a entenderem, a se adaptarem e auxiliarem. É importante, ainda, também, que vocês orientem, você orienta a pessoa a procurar um fonoaudiólogo, para que realize uma avaliação completa, e, é uma avaliação, a avaliação do processamento auditivo é bastante específica, bastante densa, e, orientar também que, que o fonoaudiólogo é o profissional habilitado a realizar um diagnóstico preciso, porque, assim, o profissional vai poder intervir na, tanto, no, através do treinamento auditivo, né, e também com a família, com, com os amigos, orientando esses, essas pessoas que fazem parte do, do círculo social, para que as habilidades auditivas sejam potencializadas e também a pessoa tenha uma maior qualidade de vida, evitando problemas de autoestima, problemas com isolamento, e, e, assim, garantir que essa pessoa possa se comunicar. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço a participação de vocês. de vocês.